Não vai faltar emoção na última rodada da segunda fase da Copa Paulista. É neste sábado às três da tarde em Araraquara, Ferroviária e São Bernardo. Só a vitória interessa para a classificação do Bernô. Vamos nessa, torça junto com o Tigre do ABC. Alô você aí, torcedor do Bernô. Vamos juntos lá com a gente lá para Araraquara, para que a gente possa conquistar a vitória lá. E o apoio de todos vocês é muito importante para nós, valeu? Vamos lá galera. Fala rapaziada, seguimos firmes em busca da classificação. É neste sábado contra o Ferroviário, contamos com o apoio de todos vocês. Tamo junto. Valeu. E se você não for, acompanhe pelo YouTube. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto